Mais uma vez, porque ela vai trazer pra gente informações sobre a nossa transmissão que vai acontecer hoje à noite, a partir das 10 horas, o show da Elba Ramalho. Não é isso, Vanessa? Então, Karine, hoje é um dia de grande expectativa com o desfile do bloco Muriçocas do Miramar, mas também expectativa pra todos nós que fazemos a TV Tambaú, porque vamos ter a transmissão ao vivo através da TV Tambaú e também do Portal T5. A apresentação que ficará por conta de Ingrid Feijó, Rafael Oliveira e Magali Mel. Vamos estar aqui comandando essa festa. A partir de que horas, Ingrid? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. A partir das 10 horas da noite, a gente vai fazer transmissão ao vivo pelo Portal T5 e também na telinha da TV Tambaú. E essa vai ser uma transmissão bem especial, porque vocês vão estar com a Elba Ramalho, não é? Pois é, né? Recebê-la novamente, né? Conterrânea nossa aqui nas Muriçocas. Ela que veio pros 30 anos, subiu lá no trio do Fuba e hoje não. Hoje ela é a atração principal, é homenageada e você de casa vai poder conferir aí no conforto da sua casa todo esse show. E aí, o que o pessoal de casa pode esperar dessa noite com a animação de você, Rafael Oliveira e Magali Mel, né? Que já é animação em pessoa. Pois é, gente. As Muriçocas mudou e a gente também se adaptou, né? Então, teremos três polos. Eu vou estar no palco junto com a Elba. O Rafael vai estar lá no tablado do nosso estúdio móvel. A Maga vai estar fazendo a farra no meio da galera. Então, se você aí vai vir curtir aqui, tá fantasiado, procura a Maguinha que a gente quer mostrar sua fantasia, quer mostrar sua animação. Mas olha, Vanessa, antes a gente fez o Esquenta Tambaú Folia. E aí a gente convidou duas das grandes atrações da noite, que é Beto Movimento e Ramon Schneider. E se você quiser conferir, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um trechinho com o Ramon Schneider. Mas lá no nosso Instagram, no IGTV da TV Tambaú, tem um programa completo. E aí a gente fez a farra boa, os me descantaram juntos, tudo que você vai ver à noite aqui, a gente mostrou um pouquinho já pra ir esquentando. E o Maravilha, então, todos ligados na TV Tambaú, no Portal T5, com a nossa transmissão a partir das 10 horas da noite. Lembrando, Karine, que a festa começa aqui, a concentração, a partir das 7 horas da noite. Vamos ter as orquestras de frevo aqui na Praça das Muriçocas, também as bandas de maracatu. Vamos ter depois a saída dos dois trios com Beto Movimento, Ramon Schneider. O Fuba vai fazer a apresentação no palco, onde a Ingrid, o Rafael e a Magali vão estar. E também teremos a apresentação de Elba Ramalho, participação também com Renata Ruda. E aqui no palco, na Praça das Muriçocas, vamos ter o show de Os Gonzagas. Uma noite que promete muita animação aqui no bloco Muriçocas do Miramar e também na telinha da TV Tambaú e Portal T5. Karine, volto com você. Então, combinado, Vanessa. Quem estiver aí na festa mais tarde vai poder curtir com a nossa equipe, vai poder encontrar a Magali Mel, vai mostrar a fantasia, aquela animação. Encontrar o Rafael Oliveira, que vai estar comandando essa cobertura, junto com a Ingrid. A Ingrid que vai estar lá no palco mostrando o show da Elba Ramalho a partir das 10 horas da noite. Quem estiver em casa vai estar acompanhando essa farra toda, hein? Então, está combinado a partir das 10 horas da noite essa transmissão. E já que hoje a gente está falando de Muriçocas do Miramar, esse é o bloco mais tradicional do pré-carnaval de João Pessoa. E a repórter Thais Alencar deu um mergulho na história que já tem...